No tag de volta e galera mais uma informação agora de um jogador argentino naturalizado esloveno que entrou na mira do Grêmio e o empresário do jogador está chegando em Porto Alegre. Eu vou falar para vocês quem é ele, se é bom, se não é e o que temos a falar mais sobre o argentino esloveno que se chama Andres Von Bergar. Galera antes de mais nada aqui ó Sena Sportbet te cadastra lá nossa parceria que está bombando demais porque é uma casa de aposta que além de confiável ela ainda sorteia prêmios e agora está valendo aí uma camisa oficial do Grêmio. Então vai lá te cadastra aí ó Sena Sportbet mas tem que ser pelo link aqui do comentário fixado ou pelo QR Code que está aqui na tela. Entrou lá, te cadastrou e se tu quiser depositar um valor entre 20 e 500 reais o seu primeiro depósito será dobrado. Então tu colocou um valor, pum, vai ter o dobro dele aí na sua conta para jogar. Beleza? Vamos lá então. Grusada! Andres Von Bergar, atacante de 29 anos que defende hoje o Al Itirad lá da Arábia. Então este jogador, o Grêmio, demonstrou interesse, entrou em contato e o empresário do jogador vai vir para Porto Alegre nos próximos dias para conversar com a direção gremista. A informação disso, a maior delas né, a maior informação é que o atleta, o jogador está querendo vir. Ele quer muito jogar no Grêmio. Só para vocês terem uma ideia cara, ele é jogador da seleção da Eslovênia. E ele é um jogador que quer muito jogar no Grêmio. Vocês entenderam isso? É o típico jogador que a gente precisa. O jogador que quer vestir a camisa do Imortal. O cara está jogando na Arábia, dinheiro não é o problema para ele. Ele está querendo desafio, querendo algo para a sua carreira. O jogador tem 29 anos. Jogador que tem muita lenha para queimar ainda. Nessa temporada, nessa última temporada, 23 jogos, 15 como titular, 8 gols, 2 assistências, 30 finalizações, 17 para o gol, 15 passes decisivos, 67 duelos aéreos ganhos. Nota no SofaScore, 6.96. É um bom jogador que pode dar muito certo aqui no Grêmio. Andres Von Bergar. Andres Von Bergar. Este é o jogador que está na mira do Imortal e o empresário está chegando aqui em Porto Alegre para conversar com a direção gremista. Lembrando que o Atlético Mineiro tem interesse no jogador também. Argentino, naturalizado esloveno, tem 1,87m, centroavante e também joga na ponta direita. Então, é um grande jogador. Atualizando, temporada de 23, 24, foram 31 jogos, 10 gols e 3 assistências. Desses 24 jogos, 24 foram como centroavante. Ele é um jogador de muita força, que tromba com os zagueiros. Segura, sabe? Faz a parede. E nem preciso dizer que é um cara que, cara a cara com gol, normalmente faz o gol. Não é de perder gol. Então, só disso aí já me dá uma tranquilidade, né? Está indo o JP Galvão e entrando um jogador como ele. Mas diz aí, conheciam ele? Acham uma boa investida? Comenta aí embaixo, deixa o seu like no vídeo e se inscreve no canal que em breve teremos mais informações. Valeu, falou e fui!